Música Bem sabemos que o Santo, o Santo dos Santos, o Santo por excelência, no ano litúrgico, na nossa vida cristã, é Jesus Cristo. Mas a sua santidade, a sua glória, reflete nos santos. E Maria, a Mãe de Jesus, a Santa por excelência. Nos santos que seguiram Jesus Cristo, apóstolos, mártires, tantos santos de Deus, esses santos são recordados na liturgia, dentro do ano litúrgico, como solenidade, como festas. Mas queremos hoje entender as memórias dos santos, tanto as obrigatórias como aquelas facultativas. Vamos entender os santos e as memórias do ano litúrgico. No livro do Apocalipse, encontramos a Legião Celestial, que é formada por milhares de miríades e que engrandecem a glória de Deus. São os santos lavados pelo sangue do Cordeiro e que são redimidos pela misericórdia de Deus. Como parte da revelação divina no ano litúrgico, são recordados muitos e muitos santos, desses personagens humanos que buscaram o caminho da santificação e que a Igreja reconhece a religiosidade popular se fortalece. Os santos pertencem à mensagem divina, pois refletem o amor de Deus pela humanidade. São extensões da caridade de Jesus Cristo na dor dos irmãos. As festas dos santos ocupam um espaço importante na liturgia do tempo comum, por causa de sua importância dentro do ano litúrgico, de sua relevância na vivência da fé dos cristãos, bem como da necessidade de responder ao problema do culto dos santos perante os cristãos de outras denominações. O Conselho Vaticano II se pronunciou sobre a presença dos santos na espiritualidade dos fiéis. Podemos ler na Constituição Conciliar Sacro Santo Concilium sobre a liturgia. Antes de tudo, devemos destacar que os santos abriram seus corações e responderam positivamente à graça divina. Os santos são sinal e testemunho de fé. Eles são, por isso, sinal de perseverança e impulso ao seguimento de Jesus Cristo. Como viveram em situações semelhantes às nossas, seu modo de agir pode representar um modelo a ser seguido. A força de vontade dos santos que perseveraram na prática do bem e da justiça pode ser um apelo para que os cristãos vivam o ensinamento evangélico. Os santos são apresentados, portanto, como modelos e intercessores, assumidos dentro da fé cristã, como amigos e co-herdeiros de Jesus Cristo. Assim, ao mesmo tempo que a Igreja quer evitar certos abusos, ela valoriza e estimula o culto aos santos, porque neles os fiéis buscam o exemplo de uma vida radicada no Evangelho. O culto aos santos deve contribuir pedagogicamente para que os fiéis se aproximem de Deus e somente a Ele prestem adoração. As manifestações desta devoção são muito simbólicas e se dão por meio de festas, danças, peregrinações, desfiles, promessas, correntes de oração ou outros modos. O Conselho Vaticano II valoriza a devoção aos santos. Pede, no entanto, que sua celebração se integre na celebração do mistério da salvação. Foi abreviada a lista dos santos para que desaparecessem muitos nomes de santos pouco conhecidos e desatualizados para os cristãos de hoje. Por outro lado, foram incluídos santos de todos os continentes e de todos os templos da história da Igreja, para dar um caráter universal ao santoral, que é a relação dos santos no calendário romano. A Igreja é muito atenta ao prestar culto aos santos. A mediação de Maria e dos santos somente tem sentido quando realizada através do Cristo. Estando em comunhão com Cristo, pelo seguimento fiel ao seu projeto, os santos são nossos intercessores junto a Deus. O importante é o testemunho que dão pela vida exemplar na qual buscam ser fiéis a Deus e servir os irmãos. A comunidade se une aos santos para com eles celebrar e viver o mistério pascal. Como batizados, todos nós somos chamados a uma vida de santidade. Ser de santos como o Pai do Céu é santo. Este é o convite que Cristo faz a cada um de nós. ser discípulo é ser santo, é ser comunicador da verdade do Evangelho, não só com palavras, mas também com os exemplos divinos.